O sol em flor, a flor de sal, tomar demais faz sempre mal. Um pouco qualquer já sente o que é o sol em flor, a flor de sal. O sol em flor, a flor de sal, em dose certa, faz sempre bem. Ao corpo, à alma, salve o sol em flor, salve a flor de sal.